E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alicrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está recebendo aqui uma visita mega, power, outra super ilustre, uma amiga querida, a Julie M, Ju Mix, e você conhece ela aí da vm.sp. Então, para mim, é uma das melhores profissionais de vm do Brasil, porque ela faz um vm com propósito. Ju, me fala um pouquinho da importância do vm. A gente tem dado uma circulada nos shoppings e tem visto que a turma não está cuidando muito bem do vm, talvez, às vezes, por falta de consciência da importância de como o vm pode ajudar a melhorar a experiência do consumidor e, claro, impactar também nos resultados. É por aí mesmo? É por aí, Fred. Na verdade, o que a gente percebe é que não existe uma consciência de visual merchandising. Essa é uma luta muito grande no mercado. O vm em si é muito novo no Brasil. A gente teve aí um estudo muito grande, o início desse trabalho pós-ara. Então, a gente está falando aí de pouco tempo. Quer dizer, é muito tempo quando a gente fala de varejo, mas é pouco em relação a criar uma consciência. Vm hoje, mais do que estratégico, é sobrevivência de mercado. Se você não faz uma ação de visual merchandising, se você não tem o estudo de venda por metro quadrado, se você não traduz em texturas, elementos, todo o branding, que é o DNA da sua marca dentro do projeto da sua loja, então você não vai conseguir ter um consumo efetivo que é o tão importante e o crescimento e também ter essa marca fixada na mente das pessoas. Então, de contas, a gente fala sobre o comportamento do consumidor. E o teu cliente, a pergunta é, o teu cliente quando passa no corredor do shopping, ele consegue se identificar com a sua marca de acordo com o estilo de vida dele? Ou, hoje, quando você anda no corredor, a marca que você está olhando ali no ponto de venda é a marca que representa o que você precisa no momento da sua vida? Então, o Visual Merchandising trabalha com muitas técnicas, entre elas, esse posicionamento de imagem no mercado e DNA. E, além disso, algumas das funções do Vm, comunicar e educar o consumidor, né, Ju? Exato, exato. Esse processo educacional é muito importante, né? A gente não consegue restabelecer, quando a gente presta consultorias e tudo mais, um trabalho efetivo, rápido, justamente porque a gente está num processo educacional. A gente tem que entender o mercado, entender público-alvo, entender produto. São estratégias que vêm desde... é uma gestão completa, né? A gente precisa entender todo esse público, esse mercado, relacionar ele com o produto que você vende e criar essas estratégias aí em PDV. E, como eu sempre falo, a gente... todo mundo gosta de design, design com propósito e Visual Merchandising é venda por metro quadrado. E você está vendendo quanto você precisa por metro quadrado? Essa é a pergunta. Olha aí, parece que ela gosta de acróstico, assim como... Então, Visual Merchandising, Vm, venda por metro quadrado. Pode ser também você colocar vida, né, e melhorar dentro da loja, tá certo? Então, pensa nisso. Segue aí, a Ju, lá, vm.sp, né? Arroba vm.sp, não é isso? Exatamente. Vm.sp Studio. Então, Instagram, arroba vm.sp. Sigam lá. Muitas novidades sempre, também, sobre Visual Merchandising. Ela roda o mundo todo assim, assim como eu adoro as tendências e trazer adaptado aqui para a nossa realidade. Então, massa. Muito bom. Valeu. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.